Jolene Guimarães Jolene Guimarães Jolene Guimarães Jolene Guimarães é um moleque bem da nova geração e acho que chamou a atenção de muita gente aqui no Brasil e por ser da minha cidade me sinto orgulhoso de apresentar ali pra vocês, acho que vocês vão gostar da parte dele, é isso aí vai ter um bom pop e o estilo da hora acho que vocês vão gostar, check it out, certo? Isso! Constante ... 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